Fala galera, beleza? E vamos para o nosso terceiro episódio do Fusca 1962, aquele que parecia bonito, né? Um carro que veio já no padrãozinho original, mas precisou fazer um serviço de restauração para virar aquele carro de evento, de museu, enfim, para onde quiser desfilar o carro vai estar perfeito. Então continuando agora, nós vamos mostrar para vocês todas as etapas de montagem do carro, acabamento até o tapete vermelho, para vocês verem o resultado, como que ficou. Lembrando que no último episódio, eu vou deixar o card acima, o link na descrição, quem quiser acompanhar aí, assista, que vale a pena. Pessoal, nós mostramos aí o carro já na funilaria, todo removido ali, dá uma olhada só, com ferrugem, podres. Depois nós fizemos a parte da preparação, todo o lixamento completo, calafetamos as juntas de latas. O carro foi para a cabine de pintura, aplicamos toda a tinta aí dentro da cabine, azul pastel, cor maravilhosa. Fizemos o polimento completo e agora chegou o momento de montar todo esse Lego, né? Então é um trabalho bem minucioso, que exige aí uma dedicação total da equipe para chegar no resultado que o cliente sempre esperou, né? Para mexer com esse sonho. Então estamos aqui para fazer tudo isso. Pessoal, começando, dá uma olhada só, como que foi o processo de montagem desse Fusquinha aqui. Realmente o Meia 2 mexe comigo, um carro muito lindo, original, é um dos meus favoritos aí, os antiguinhos. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vocês viram aí, pessoal, toda essa montagem, esse processo normalmente é o que muitas pessoas perguntam, né? Em média, leva uns oito meses aí para fazer uma restauração de um Fusca. Alguns um pouquinho mais tempo, outros menos, vai depender muito do estado inicial do carro. E questão de orçamento, é claro, a gente precisa avaliar cada carro para saber realmente como que está. Porque imagine se esse carro, do jeito que chegou, desse jeito na fotinha, Bruno, quanto que fica para restaurar? Pô, o carro está a coisa mais linda aí na foto, né? Mas precisa de uma análise para saber realmente se precisa passar por todo esse processo, se é necessário também restaurar assim, ou se consegue recuperar do jeito que está. Enfim, estamos aqui para isso, para tentar deixar o carro brilhando, coisa mais linda para desfilar e realmente é o jeito que o carro agora ficou, né? Vou mostrar para vocês ele no tapete vermelho, mas antes já deixa aquele like, aproveitando, se inscreve em nosso canal, já comenta aí no vídeo, isso ajuda muito no nosso engajamento e para todos os seguidores. E até para você aí também que está assistindo e não acompanha o canal, já aproveita aí, ativa o sininho, segue o nosso canal que será muito bem-vindo aqui, tem muitas novidades, hein? E pessoal, agora sim, carro finalizado no tapete vermelho, Fusca 1962, azul pastel, padrão original, que muita gente gosta que eu sei, veja só o resultado, top, hein? E aí 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 E aí